Kit Wireless KMW200 APP-TEC Compatível com Windows e Mac Mouse possui um compartimento para armazenar o adaptador E a alimentação do mouse, uma pilha AA Já do teclado, uma pilha palito Com conexão USB, plug e play Ergonômico e confortável E com sensibilidade de até 1600 de DPI 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 E com sensibilidade de até 1600 de DPI